Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Essa é a razão da nossa alegria, da alegria cristã, essa é a razão da nossa vida. E eu estou muito feliz de poder desejar esta feliz Páscoa para você hoje, que esta Páscoa não seja só esse dia, mas seja o sinal da vitória de Cristo na sua vida. Aqueles sacrifícios, aquelas penitências que fizemos na quaresma, aquela luta, que tivemos na quaresma para vencer os nossos vícios, vencer os nossos erros, os nossos pecados, agora devem se transformar em ressurreição. Ressurreição significa que nós vencemos, não por nossas forças, mas pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E hoje eu queria contar uma história para você, uma história que começou muito tempo atrás e que tem tudo a ver com isso que eu vou lhe dizer agora, com esse canal onde você está assistindo esse vídeo. Na quaresma do ano de 2017, eu havia mudado de estado, saí do Nordeste e vim para o estado do Rio de Janeiro. E os meus amigos, os meus ex-paroquianos do Nordeste, eles me pediam para ficar perto de mim, para continuar ouvindo as minhas catequeses, eles sentiam falta, a catequese que eu sempre fazia na minha paróquia, todas as semanas. Então me pediram para eu fazer um canal no YouTube e começar a passar os vídeos para eles, e que talvez isso pudesse atingir outras pessoas. E por que eu estou falando isso agora? Porque foi exatamente por causa da quaresma, da Páscoa, nesse período de quaresma e Páscoa, que esta ideia nasceu. E logo nós chegamos aos mil inscritos, mil pessoas que queriam ouvir a reflexão da Palavra de Deus. O que eu fazia no início era a reflexão da Palavra de Deus, do Evangelho, da liturgia, que nós estávamos celebrando, no caso na quaresma e na Páscoa, e também algumas catequeses. E logo aqueles mil se transformaram em 10 mil inscritos, depois em 20 mil, 30 mil. Lembro como hoje que fiz um vídeo comemorando os 50 mil inscritos. Depois chegamos aos 100 mil paroquianos virtuais. Fiz um especial, você pode olhar depois o vídeo especial dos 100 mil inscritos no nosso canal. E hoje nós já estamos, agora quando eu estou gravando esse vídeo, na Páscoa de 2021, com quase 250 mil paroquianos virtuais, mil inscritos no nosso canal. Mil pessoas como você, que tem sede de ouvir a Palavra de Deus, que querem aprofundar a sua fé, a sua catequese. Isto é sinal de ressurreição, isso é sinal de vida, de vida nova, de vida da graça agindo em você. E eu fico muito feliz por ser esse instrumento simples de Deus para chegar no seu coração. Bom, por que eu estou contando essa história hoje? Porque me veio a inspiração, vendo aqueles vídeos antigos, que eu fazia ainda com o meu celularzinho, e editava tudo sozinho, fazia tudo só, improvisava o microfone com o fone de ouvido, e no celular mesmo eu editava e enviava. Então foi assim que tudo começou, sem iluminação, sem som, sem programa de edição, sem ninguém para me ajudar, e sem nenhum cenário. Então eu procurava muito a natureza, eu tinha uma natureza muito bonita. E me veio a inspiração de, bom, voltar àqueles temas, de refletir mais sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho, de fazer uma lexa divina com vocês, de poder aprofundar isso que eu senti a primeira inspiração para fazer esse canal. Então eu queria dizer isso como um presente de Páscoa para você. É hoje, graças a Deus, nós crescemos, nós temos tantos aparelhos, temos instrumentos para dar o melhor para vocês. Vocês podem perceber como a qualidade dos vídeos é boa, excelente. Tem uma equipe já de seis pessoas que me ajudam, muita gente. E graças a Deus nós temos cursos de aprofundamento. Então primeiro eu fiz um e-book sobre exame de consciência, fiz também um curso para as pessoas que sentiam o problema dos escrupulos. Então um curso muito aprofundado sobre esse assunto, onde já centenas de pessoas têm sido beneficiadas com isso. Fizemos um curso sobre o sacramento da confissão, como confessar bem para aprofundar isso também. E já as dezenas e centenas de vídeos que tem no YouTube e também no Instagram para alimentar a nossa fé, para fazer crescer a nossa fé. Isso me deixa muito feliz, mas eu quero avançar. E o meu presente para você também é meu compromisso. Nessa semana de Páscoa, nessa oitava de Páscoa, nós vamos fazer uma experiência. Todos os dias eu vou mandar para você, aqui no canal do YouTube, uma léxio divina sobre a Palavra de Deus daquele dia. Como vocês sabem, eu pertenço ao rito tradicional, a forma tradicional do rito romano, aprovado pela Santa Igreja, obviamente. E o Evangelho, a liturgia é um pouco diferente da liturgia que talvez você esteja acostumado. Então eu vou fazer segundo o Evangelho tradicional, ou a leitura, a epístola da missa tradicional, tá bom? Então nós vamos fazer essa experiência de manhãzinha cedo, às seis horas da manhã. Você pode acessar aqui o canal, que vai ter uma pequena léxio divina para você começar o dia com uma reflexão da Palavra de Deus. Também como presente de Páscoa, eu falei aqui que nós crescemos e nós temos cursos também. Inclusive o curso Consciência Sadia, que tanto tem ajudado a muitas pessoas, né? Nós encerramos, já acho que um mês e meio, dois meses atrás, as inscrições do nosso curso. Então eu vou deixar aqui o link de hoje até amanhã, somente até amanhã. Eu vou deixar abertas as inscrições para você que não conseguiu entrar, que tem vontade de participar dos nossos cursos, para você poder participar também. Então tudo isso que eu falei aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Também queria me comprometer com vocês com outro presente. Se você quiser receber informações por e-mail, fazer parte da nossa lista de e-mails, eu vou mandar todas as semanas um e-mail para você com alguma reflexão da Palavra de Deus, ou eu vou divulgar os nossos vídeos, ou vou falar alguma novidade a respeito da nossa paróquia virtual. Vou deixar aqui também o link para você se inscrever. E aí, gostou das novidades? Gostou do presente? Ainda tenho mais uma aqui na manga, mais uma carta na manga. É o seguinte, tem uma coisa que a maioria de vocês não sabe que eu faço, que é um programa especial, exclusivo para alguns alunos. Nem os alunos sabem disso, né? Alguns sabem, mas a maioria não sabe. Ou seja, eu tenho um grupo fechado, que eu chamo de mentoria de estudos, onde eu dou aulas ao vivo e respondo as perguntas ao vivo dos alunos. É isso mesmo. Então, como esse grupo é fechado, o que é que eu pensei? Eu vou separar alguns trechos, pequenos trechos dessas aulas, e vou colocar disponíveis aqui, gratuitamente, aqui para vocês no YouTube, tá bom? Vou escolher aqui alguns trechos dos melhores momentos, e vou colocar aqui para vocês assistirem também. Caso você seja meu aluno, e você queira, nem sabia que eu tinha isso, né? E você queira participar. Bom, então você vai escrever para esse e-mail, que eu vou colocar aqui na tela, e você vai dizer que você é meu aluno, vai dizer qual é o curso que você faz parte, e que você quer conhecer e participar desse grupo fechado, que aí a gente vai analisar, tá bom? E caso você não seja meu aluno, seja só seguidor aqui do canal, e você tenha interesse desse grupo mais perto, né? Onde você pode ter aulas ao vivo comigo, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar você escrever para este e-mail também, e você vai preencher um questionariozinho que vai ter lá, tá? Você vai escrever para o e-mail e vai dizer, Padre, eu não sou seu aluno, mas eu fiquei interessado nesse grupo que o senhor falou, como é que faz? Então, você vai... Aí eu vou lhe explicar como é que faz, tá bom? Então, esse é o e-mail do meu contato. Bom, eu e toda a nossa equipe, né? Hoje nós temos uma equipe, aquilo que começou com um celularzinho, agora tem uma equipe grande, graças a Deus. Nós estamos muito felizes por poder evangelizar, por transmitir a palavra de Deus, e a gente quer crescer cada vez mais. Por isso eu conto com você, com a sua evangelização, com a divulgação do canal, com o seu like, com os seus comentários, para que a gente chegue aos nossos, quem sabe, 500 mil inscritos, e quem sabe, 1 milhão de inscritos. Esse número não é só um número, assim, bonito, grande, mas é, simboliza ou mostra o tanto de pessoas que a gente atinge, através do nosso trabalho, o tanto de pessoas que nós podemos evangelizar com a sã doutrina da Igreja Católica. Então, muito obrigado, uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.